Olá pessoal, hoje estou aqui para gravar um vídeo no Parque do Japão. Vamos lá começar? Esse vídeo é sobre o imenso parque que tem muita coisa. A gente vai mostrar dando comida para os peixes e etc. Tem bastante lugar bonito para ver, bastante plantas, tem os lagos. Olha os lagos, vamos ver. Olha só, é lá que estão os peixes. Olha, dá para ver bem de longe. De longe, pior que dá para ver mesmo algumas carpas se mexendo. Comenta aí se você já viu ou não. E a gente tem que comprar a ração e a gente pega a ração e leva lá. Vamos chegar lá correndo e dar comida para os peixes. Gente, antes de ir, eu ia dar comidinhas para ver. A gente sentiu um cheiro muito bom e se deparou com essa flor. E a branca para o outro, então dá um zoom aí. Olha, gente, vocês não vão acreditar. Mas a gente sentiu de longe o cheiro e foi seguindo. E é dessa florzinha, é muito bom. É uma pena que o vídeo não guarda o cheiro, né? Mas se você quer que lá em 2023 tenha uma câmera capaz de sentir cheiro, dá um like e se inscreva no canal. É isso aí. E quem vier, procura essas florzinhas brancas aqui no Parque do Japão, em Maringá. É muito cheirosa, é muito bom. Você vai encontrar ela pelo cheiro. Não é? Agora vamos correr lá para dar comida para os peixes, que eu estou ansioso. Então vamos lá. Agora nós vamos. Agora a gente já está muito perto, já até peguei. Produção, eu vou dar uma mostrada como é, gente. Parece ração de cachorro, bem bonitinha. A gente já está quase chegando. É só descer aqui? Vamos descendo, então. Vai. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu vou descer essas pedras todas? É, eu vou descer. Olha você na frente, mostrando o caminho. Tem uma trilha para chegar, então. Ah, e vamos ver se tem peixe mesmo. Olha, aqui tem tipo um monumento. Meu Deus, eu já estou vendo os peixes. Caramba. Um pegou. Caramba, gente. A gente já pegou até três. Olha quanto peixe, meu Deus. Eu acho que eu pego. Não, acho que o peixe vai. Caramba, olha só. Ai, Cristo. E eles vão, olha, cada vez vem mais. Olha. Gente, eu vou pegar, agora eu vou jogar muito de uma vez, gente. Ai, joga bastante. Verdão, gente. Olha, a briga, gente. Vai, vai, olha, vai juntando. Gente, como eu não sou egoista, eu vou tacar, meu Deus. Eu vi a morte. Eu vi um banho. Tem, olha, essas pedras aqui e elas são escorregadias, né? Procão, grava. Caramba. Tem um grandão ali, olha. Cadê? Brunos. Eu achei aqui, mas ó, ó, tá vindo mais. Olha a treta, gente. Olha, eu vou dar para aquele grandão, gente. Olha aquele branco. Será que ele conseguiu pegar algum? Ah, eles chegam, hein? Mas tem muito. Vou tentar dar para aquele grandão, gente. Pegou. Ele chegou. Que tal se a gente desse um nome para esse grandão branco? Cada um. Ó, vamos fazer o seguinte. Paz. Hã? Vai dar paz. Eu dou o nome de paz. Porque ele é branquinho. Esse daí é paz? Paz. Ah, ele é maior que os outros mesmo, hein? Ué! Ó, chegou outro branco enorme. Cristo, que dó. Daqui a pouco eu vou... Olha a palavra errada. Daqui a pouco um vai se afogar o outro. É. Ai, produção, dá alguns. Vamos lá. Eu vou jogar agora alguns. Deixa eu ver aqui um saquinho. Vamos lá, gente. Vamos ver se eu sou um bom alimentador de peixes. Pelo que eu ouvi falar, quando você era menor, você gostava de ir na fazenda. Sim, eu alimentava peixes, rãs e vários animais. Eu vou jogar assim, ó. Tchum, tchum, tudo chuvinho, ó. Tchum, tchum. E agora? Caramba. E tá vindo mais, só. E aí o trabalho, gente. Não acaba nunca, ó. Eles vão vindo. Gente, tá dando trabalho porque tá um sol, gente. Nossa, tá um solzinho bem quente aqui. Gente, agora eu vou jogar, tipo, milhares. Dá pra ver a treta, gente. Eu gosto de treta, gente. Eu gosto de disco, mas eu gosto de treta, gente. Isso aí, vamos deixar esses peixes enormes. Se quiser dar pra nós que a gente vir, vai ter um peixe pra dar pra ver ainda. Ó, ó, ó. E vem mais, ó. E vai chegando, ó. E vai chegando. Não para de vir peixe, ó. Não para de vir peixe. Não para. E olha só, não para de vir. E aqui? Eu vou até dar um passo pra trás. Gente, eu vou jogar o morro. Tudo caiu no rádio. Viu? Peixe? Tá tirando. Ele vai de treta. Gente, já acabou as rações. Acabou? E no saquinho tem muito mais. Só que tem outros lugares também pra gente dar... Gente, uma coisa, gente, muito importante é que, gente, não pode alimentar. Não pode jogar ali. Isso tem regra. E conta, essa comida que nós demos aqui, ela é própria e tem que ser comprada aqui no parque. Não pode dar qualquer comida. É. Então, vamos pro outro lugar? Dar mais comida pros peixes? Vamos lá. Vamos do outro lado. Gente, a gente desgortou. A gente olha quantos peixes. Não. Eu acho que se você... Se eu não... Olha. Olha. Eu falo que dá pra sair correndo em cima da água. Só pisando nos peixes. Do tanto que tem. É, gente. Vai jogando caminho. Olha, gente. Se matando. Olha. Dá um pouco que vão morrer de tudo afogado. Meu Deus. Deixa eu achar um lugarzinho bom pra mostrar pro pessoal a quantidade de... Ai, tu me molhou. Produção, olha a minha mão. Nossa, você tomou um banho aqui. Ai, gente. Eu vou dar uma parada pra eu tô com medo de eles morrerem aqui da porta. Olha, eu tô com medo. Gente, eis a treta. Eles não. Eu vou tentar atacar com aquele brancinho, ó. Ai, tirei. Tá difícil aí? Tá. Tá bem difícil. Olha quantos peixes. E, ó. Tá vindo mais. Esse é o sortudo. Daqui a pouco tem peixe até na grama. É. Olha o peixe ali na boca. Ele tá pedindo mais. Ó, a gente... É uma pena que não dá pra ir naquela ilha. Porque aquela ilha deve ter muito peixe, ó. Concordo. Você sabe um lugar também que deve ser bem legal? Aonde? Vem cá. Aonde? Você tá vendo ali? É meio arriscado, mas... Vamos tentar? Calma aí, professor. Antes de mais nada, vamos na nossa sacolinha sagrada. Guarda o lixinho. E vai fazendo um caminho pra atrair eles aí em volta. Mas não, eu não quero morrer, professor. Já tô te avisando. Vai. Porque eu ouvi de que uma pessoa caia nesse lago aqui. Eu acho que caiu ali da cachoeira. Não dá pra ver direito a cachoeira. Vamos ver. Aqui é bem mais perto. Olha. Medroso. Esses peixes estão famintos pelo jeito, olha. Ai, Cristo. Fica abaixadinho pra eles verem a comida. Você acha que eles conseguem ver a comida com você abaixadinho assim? Ai, Cristo. Nossa senhora. Gente. Acabou. Acabou. Isso aí. E nós nos divertimos dando comida pra esses milhares de peixes. Ai, gente. É muito peixe. Foi muito legal. Olha isso aí mais. Gente. Agora eu quero ver você atravessar a pontinha pra dar tchau pro pessoal. Então calma. Antes, profissão. Tá. Tá. Olha o riozinho. O pessoal vai dar like antes de você atravessar isso daí, hein? Que bom. Que bom. Quase que o peixe te pega, hein? Era um tubarão ali. E aí? Pergunta se o pessoal deu like. Se já deu um like, eu acho que já a gente vai ficar se assombrou. Será que vai ter um inscrito pra cada peixe? É, eu acho que não. Eu acho que sim, hein? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Deixa o like também também. Tchau. Tchau.